Olá, sou o Alexandre Xavier, e vou apresentar o meu projeto de iniciação científica em desenvolvimento de um dispositivo áptico, sob orientação do professor Diego Collum, do Departamento de Telecomunicações e Controle da Escola Politécnica da USP. A ideia desse projeto surgiu durante outra iniciação científica, Sviapub, o do Interlab, Poli, USP realizada no início da minha graduação, se entre 2020 e 2022, que tinha o objetivo de desenvolver uma aplicação multiplataformas para auxiliar estudantes de odontologia a se familiarizarem com a futura área de atuação, utilizando diversas ferramentas. Uma das ferramentas utilizadas é um dispositivo áptico, que é um dispositivo motorizado capaz de simular a interação do usuário com um ambiente distinto, remoto ou virtual, ou apresentado na figura 1. No entanto, trata-se de um dispositivo importado e de alto custo, e isto encarecia a futura implementação real da aplicação em desenvolvimento. Com isso, surgiu da minha parte a ideia de desenvolver um dispositivo áptico com características parecidas, desempenho semelhante e de menor custo. Muito além da minha motivação pessoal, o projeto em si de um dispositivo áptico envolve a interação entre diversas áreas do conhecimento, mecânica, elétrica, controle, computação e outras, sendo realmente um projeto de engenharia, no sentido amplo da palavra. Além disso, o conceito de dispositivo áptico é bem amplo, e possui várias aplicações no dia-a-dia, como touch screen resposta táctil em celulares e em jogos de consoles e computadores, e também aplicações mais críticas, como robótica médica, figura 2, operação remota em ambientes controlados e UOL restritos, como usinas nucleares, ambientes tóxicos, etc. Os principais objetivos da pesquisa foram Revisão da bibliografia relacionada ao tema de dispositivos ápticos Definição das referências mais relevantes sobre o tema Definição dos conceitos iniciais relacionados ao tema Criação de um modelo cinemático do dispositivo áptico, baseado no modelo Phantom Omni, da OpenAptics, figura 1, e Testes no modelo desenvolvido A pesquisa iniciou-se com a revisão bibliográfica, para isso optou-se por uma análise exploratória sobre o tema, partindo do termo Uptique Device Com isso foi possível encontrar artigos e livros sobre o tema e a partir das referências cruzadas, encontrar as principais literaturas sobre o tema, descritas mais à frente, e também os conceitos e áreas do conhecimento relacionados ao tema Na sequência, após um estudo da teoria envolvida, principalmente na parte da cinemática direta, foi desenvolvido um modelo da cinemática direta do dispositivo, e após exaustivas validações, o modelo foi testado, usando o software MATLAB Agora falando sobre os resultados, os principais livros encontrados nas pesquisas iniciais foram esses a seguir Vale destacar que o terceiro livro é usado comumente em aulas sobre manipuladores robóticos, embora, tecnicamente falando, dispositivos ápticos não são manipuladores Os conceitos usados são semelhantes, principalmente em relação à modelagem de ambos os tipos de robôs, por isso essa referência é bastante citada em artigos que tratam sobre a modelagem desse tipo de dispositivos Alguns dos artigos lidos foram esses listados a seguir Esses últimos artigos propõem dispositivos ápticos para fins de estudo, e foram usados para acompanhar e entender o processo de desenvolvimento do dispositivo A modelagem foi baseada no modelo comercial da 3D Aptics, Phantom Omni A modelagem realizada neste projeto se baseou na definição para os parâmetros de Denav e Tartember, DH, fornecida no livro do Craig, descritas a seguir também O esboço da modelagem seguindo os passos indicados no livro do Craig é apresentado na figura 3 ao lado Pode-se observar durante as pesquisas como a área possui várias aplicações, tanto cotidianas quanto críticas, e por isso é uma área que pode crescer muito futuramente Apesar disso, em relação ao modelo de dispositivo áptico trabalhado nessa pesquisa ainda há poucos materiais disponíveis O assunto envolve também diversas áreas do conhecimento e por isso é necessária uma interação entre outras áreas para conseguir um aprofundamento melhor sobre o assunto Como continuidade para o projeto, pode-se propor a ampliação da modelagem das outras áreas, permitindo assim, o desenvolvimento real do dispositivo Obrigado pela atenção